Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karina Kishigai, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma make com os produtos que eu comprei no mercado. Tem vídeo dos produtos das comprinhas aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo e aqui nos cards também. Eu acho que esse vídeo foi o que foi ontem pro canal. Então, vamos lá gente, vamos lá. Pra começar, eu já ia começar pelo CC Cream e esqueci do primer. Eu vou começar com o primer, ele tem uma textura muito parecida com a do Porefessional da Benefit. É muito, muito parecido gente, eu achei muito parecido. Eu só passei um cremezinho na minha, hidratei minha pele com um hidratantezinho. Olha como ele dá um blur na pele gente, não sei se vocês se separaram. Quando fala blur, eu demorei pra entender o que era blur né. O blur gente, é quando ele tipo assim, ele tira o brilho sabe, ele apaga assim. Tipo, é que eu não mostrei, sabe, aqui não tem nada de brilho ó. Tem partes da minha cara que tá brilhando né, tipo esse negócio ele apaga o brilho sabe. Vai ter gente que vai vir me corrigir, mas eu não sei assim, como fala, explicar direitinho o que é né. A explicação que eu dou é essa, eu sinto que parece que apaga assim né. Aí depois que eu passei né, o primer, ele tem uma textura assim siliconada sabe, parece que a pele fica depois deslizando assim. Eu vou passar o CC Cream, eu vou passar com a mão, ver como que fica e depois eu passo a esponjinha pra finalizar né. A cor do CC Cream não tinha várias, não tinha assim muitas cores né, tinha acho que só uma cor mesmo que era natural né. É, talvez eu tenha passado demais, talvez. Eu não comprei coisa pra sobrancelha, porque pra sobrancelha eu tenho de farmácia da Maybelline, que vende também em qualquer lugar né. Então blush eu também não achei no mercado assim. Eu comprei essas marcas assim, tipo não é marca que vende em mercado em farmácia né. Tem em farmácia também, mas essa daqui é uma sessão que tem assim, que não é bem assim, não tem marca assim, tipo tifureia, não tem essas marcas assim sabe. São os produtos que estão ali, eu nem sei que marca, esse aqui é da marca, é sana a marca do CC Cream, não sei se vocês já viram. Dia a dia assim, pra você ir pro trabalho assim, eu acho que tá ótimo. Ele é meio oleosinho assim sabe, parece um creme mesmo. Se você é uma pessoa que não gosta de maquiagem assim, que você tá procurando só uma coisinha básica mesmo assim, é a opção perfeita. Ele dá uma corrigida na textura da pele sabe. O primer nem precisa na verdade né, mas como eu gosto de primer né. Olha gente, ficou bem bonita a minha pele. Nossa ficou bem bonita mesmo, dá pra ver as minhas sardas, as minhas manchinhas. Mas ficou bonita sabe, parece que corrigiu a textura, não sei explicar, dá pra vocês verem que tá bem bonita. Aí, como eu não tenho corretivo, não tinha lá, eu vou vir com mais um pouquinho do CC Cream mesmo. Eu vou passar outra camada com a esponjinha, eu vou passar aqui ó, na região das olheiras. Tipo, como se fosse um corretivo mesmo, sabe. Ó, tá vendo que dá uma diferençazinha. Eu não achei né. Eu sei que tem um que acho que custa R$1.512, uma coisa assim. Que ele tem um tom laranja, só que não tinha no mercado, então eu não peguei né. E se você não tem costume de usar corretivo, você nem vai usar mesmo. Então, eu acho que só com CC Cream tá bom. Ou BB Cream né, eu achei que esse aqui era BB Cream, mas na verdade era um CC Cream. Vocês sabem a diferença gente, me digam. Ó, eu usei o próprio produto como corretivo e ficou bom. Agora vamos para o pó. O pó ele tem brilho gente, tem bastante brilho, mas seja o que Deus quiser né. É, eu vou passar com a... Nossa Senhora. Saiu um monte gente, um monte. Eu vou passar com a própria... Própria puff dele né, o próprio coisinho que vem. Passar aqui na região das olheiras. Na testa. A gente vai ir com a própria esponjinha mesmo né. Que veio no pozinho. Eu fui varrendo né, todo aquele pó que eu coloquei. Normalmente acho que os japoneses só colocariam bem pouquinho né. Mas como eu tenho mania de fazer baking, já estou acostumada. Mas ficou... Gente, ficou bem bonita a minha pele, sinceramente. Agora eu vou vir com o blush, eu vou ter que aplicar com o pincelzinho tá gente. Se você não tem pincel... Aí você aplica com a mão ou com a esponjinha. Esse aqui eu não sei se dá a aplicar, eu não vou sujar. Mas eu gosto de aplicar com o pincel. Esse blush aqui a gente vende no Kaizo Home tá. No Home Center vende. Então, considera blush de mercado aí. Ó, eu vou aplicar bem coreaninha assim. Aquela make pra você ir pro trabalho. Pra você sair, colocar de manhã, acordar. Você que trabalha em casa e você que dá um up pra você não sentir que... Sabe, sentir que acordou. Você vai e faz essa make rapidinho. Não precisa de muita coisa. Ó, blush aplicado. Aí eu vim com a sobrancelha. Pra sobrancelha, eu vou usar um lápis que eu comprei na farmácia mesmo, da Maybelline. Aí eu vou passar, né, como eu sempre faço. Só pra dar uma preenchidinha básica. Não vou fazer muita coisa não. Até porque esse lápis, ele é bem natural mesmo. Ó, gente, sobrancelha preenchida. Agora, eu vou passar a sombrinha. Eu comprei esse duetinho, né, que eu falei pra vocês. Aí eu vou passar com essa... Com a esponjinha, o pincelzinho que veio aqui mesmo. Só que eu acho que não sei se vai dar certo, né? Eu acho que eu não sei se vai dar certo. Vou tentar, vou tentar. Vou começar com essa sombra mais escurinha. Vou passar aqui, ó. Só no cantinho aqui. Aí eu vou tentar esfumar com o dedo, né? Passar aqui, ó. Vou tentar dar uma esfumadinha com o dedo, né? Porque às vezes a pessoa... Se a pessoa tá começando nesse mundinho da maquiagem, a pessoa não vai ter pincel, né? Então tem que usar o que tem, né? Usar o que tem em mão. Ah, tem que dar uma profundidadezinha, assim, sabe? Bem coisinha. Aí eu vou vir com o outro... Esse eu usei esse lado. Eu vou usar o outro lado pra vir com essa sombra mais clarinha. E vou passar aqui, ó. Aí eu vou juntar as duas. Aí eu vou vir com a parte escurinha. Não vou pegar mais não, tá? Eu só vou passar aqui, ó. Pra fazer uma... Criar uma sombra, sabe? Ó, eu criei uma sombra. Aí eu vou esfumar. O próprio dedo eu vou esfumar. Ó, ficou bom, gente. Nossa, dá até pra você fazer um delineado com essa pontinha fininha. Vou fazer um delineadozinho aqui, ó. Bem rente aos cílios. Ó, eu vou pegar a pretinha bem rente aos cílios. E vou passar. Aí eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Eu fiz um delineadozinho, gente. Ai, meu Deus, coisa fofa. Ó, eu aplico. Tá vendo que tá bem forte, né? Só que daí eu vou esfumar com o dedo mesmo. Se eu quisesse fazer todo com o dedo, dá também. Mas já que vem, né? O pincelzinho, então vamos usar, né? Ó, ficou assim. Tá todo manchado, né? Só que daí eu vou esfumar isso daqui. Até que pigmento bem, gente. Eu achei, hein? Ó, esfumei. Aí eu vou vir com o outro lado rosinha. E vou aplicar na parte do... No cantinho aqui, ó. Aí eu vou unir as duas, né? Porque senão vai ficar muito rosa, muito marrom. Aí eu junto as duas. Aí eu esfumo, né? Aí com esse lado mais escurinho, sem pegar mais sombra, só vou vir criar uma sombra aqui em cima desse mais clarinho, tá vendo? Só vou criar uma sombrinha mesmo, como se... Aí eu esfumo de novo, né, gente? O segredo é esfumar, tá vendo? Esse lado aqui ficou um pouco mais claro, como sempre. Vou vir com o pincelzinho sujo só e eu passei aqui o marronzinho pra tentar deixar os dois olhos iguais. Mas nunca fica, gente. Eu não consigo deixar. Passando mais o rosinha aqui. E ficou assim. Vou fazer o delineadozinho, né? Ó, bem rente aos cílios. Eu vou passar o marronzinho, né, escurinho. Aí eu faço, puxo aqui, né, um pouquinho, só um pouquinho. E aqui, ó. Pra tirar a longinha do marrom, né, dar uma esfumadinha básica. Olha, gente! Olha, eu fiz até gatinho com a sombrinha. Eu acho que essa sombra tá um pouquinho... Eu vou pegar com o dedo aqui, só um pouquinho, gente. Não, melhor com o dedinho mindinho. Eu vou passar um pouquinho aqui, ó. Só pra dar uma iluminadazinha básica. Quase nada. Bem pouquinho mesmo, sabe? Só pra dar uma realçada, assim. Hum? Ficou assim, gente. Deixa eu dar uma esfumada aqui. Agora, a máscara de cílios. O que vocês acharam, gente? Olha, eu achei que ficou bem legal. Eu iria trabalhar com essa make tranquilamente. Só que o rosa aqui, vocês têm que usar um pouquinho. Eu acho que eu passei demais, até. Ficou meio assim, sabe? Mas... Olha, vocês falam que é uma sombra de 300 ienes? Eu não falo. Vou passar a máscara. Essa daqui é pra alongar, né? Ai, pisquei. Eu acho que ela deu uma super alongada a primeira vez. Eu usei no vídeo passado, que eu esqueci de... Na hora que eu tava mostrando as compras, aí eu lembrei que eu tinha esquecido de passar a máscara. Aí, como eu tava com ela na mão, aí eu aproveitei e passei. Olha, gente. Gostei da máscara. Alongou mesmo. Meus cílios raramente dá pra ver ele, assim, no vídeo, sabe? E esse até que deu pra ver. Gostei bastante da máscara. E é bom que ela sai com água quente, né? Não é a prova d'água. Não gosto. Aí eu vou vir com a sombra mais escurinha e vou fazer a linha inferior dos cílios, né? Vou passar bem rente aos cílios, sabe? Só pra dar um... Ó, bem rente. Eu não vim até a frente. Aí, na frente, eu vou passar o rosinha. Passar o rosinha. Ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Um lado eu faço o marronzinho escuro e o outro lado eu faço o rosinha. Aí eu vou passar o rosinha só um pouquinho aqui no cantinho. Só um pouquinho, porque ele é meio vermelho. Vai parecer que eu tô chorando. E ficou assim, gente. O lip, o que eu faço? Gente, o lip, a boca, eu não comprei nenhum. Aí eu tenho esse daqui da Maybelline, que é de farmácia, né? Que você acha fácil, então eu vou passar ele. Quase não tem cor. Eu poderia passar o blush na boca? Poderia, mas eu tenho medo. Ó, ele quase... Eu vou passar só um... Esse aqui, como ele é suflé, ele não é pó nem nada, eu vou pegar só um pouquinho de nada. Estou ainda fazendo uns testes muito loucos. Tá vendo? Deu uma corzinha laranja, assim, mas quase nada, quase imperceptível. E, gente, é esse o vídeo. Deixa eu soltar aqui a parte de baixo do cabelo. Ó, gente, ficou bem, bem, bem básico. Aí eu passei o primer, o CC Cream, aí eu passei o pó, e aqui na parte da olheira eu passei duas vezes o CC Cream, né? Eu passei duas vezes o CC Cream aqui na parte da olheira pra... Como corretivo, né? Porque como eu não tinha corretivo, aí eu passei o pó, aí eu passei o blushzinho da Sugal, aí eu fiz a sombra, 300 ienes, o rímel, e na boca eu usei o batom da Maybelline, né? Aí teve a sombrancelha também, que é da Maybelline também, né? A sombrancelha que é da Maybelline, o batom da Maybelline, aí eu passei um pouquinho do blush, que ele é suflé e dá pra usar, aí eu passei um pouquinho, só pra dar uma corzinha mais na boca, porque o batom é bem nude mesmo. E foi esse vídeo de hoje, gente. Nossa Senhora! Eu gostei da make, sinceramente. Tipo assim, eu vou fazer mais essa make pra ir trabalhar, porque é muito fácil, rápido, né? Papum, já tá pronta a make. É porque eu gosto, sabe, de passar contorno, iluminador, não sei o quê. Mas pra você que tá começando agora, pra você que não tem muito tempo, pra você que não tá acostumada com maquiagem, assim, esse começo básico tá ótimo, tá perfeito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei fazer. Não se esqueça, né, de clicar no botãozinho lá pra se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações. E é isso, gente. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!